Ele tá chegando aí, ó Tava conversando ali no nosso emprego Zé aí Galera dos Brazos Cuida Zé Tava chegando Zé Você tá bem aqui, ó Fica aqui, ó Fica aí aqui também São líderes do forró Para, para E a carta Nenhuma carta pra lembrar E nem bilhete E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber É, a gente bebe Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Você já sabe tudo Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão O nome dele é César Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Alô, Janine, Paté Diga pra mim Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Foram sonhos Foram sonhos tão bonitos Quando eu gosto Não deixa Eu sonhei em teu colo E apertava o teu corpo Sem cessar Vida a irmã Maria Vida a irmã Maria Senhor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Porra essa triste solidão Eu ganho amor Diga pra mim, eu me sinto Diga pra mim, eu me sinto Depois desse sapato, né? Eu não sei o preço Alves Você não conseguiu comprar o sapato de sangue Vem pra casa E agora que eu tô vendo, rapaz Agora que eu vi que o bicho é rosa É rosa e brilhou É rosa e brilhou Não, é vermelho não É rosa Eu pensei que era vermelho, mas agora é rosa Você vai cantar ou não vai? Vou Vai ter que ter a bagagem de sangue Tem que ter a bagelha Tem que ter muito ego Minha bagajão me cansado O canal eu vou Vem Par 다**** Fica um saldo do Maestro Naldir, Lamento de Santa Vida.